Ela já mentia antigamente, mas não é dessa propulsão, né? Hoje praticamente ela aumentou. Eu tenho a hipografia que comprova que ela tem o útero. Ela fala que o Abney veio do nada, né? Mas o Abney sempre existe no útero dela. É tanto que ela engravidou do seu Valverde, estando casada comigo. No vídeo de hoje ouviremos uma história de amor, fé, milagres, bruxaria, traição e uma família destruída. Sejam bem-vindos à segunda parte da história sobre a outra face de Susana Paula. No vídeo anterior, nós reproduzimos alguns áudios que mostram como que é o relacionamento entre a missionária Susana Paula e a sua sogra Nos áudios, a mulher chega a fazer uma série de acusações que envolvem, inclusive, bruxaria. Mas no vídeo de hoje, nós vamos ouvir um outro lado da história, agora contada pelo ex-marido da missionária Susana Paula. Em uma entrevista exclusiva que ele concedeu a este canal, ele diz que foi traído pela missionária, a acusa de mentir radicalmente em relação aos milagres que diz ter alcançado e também revela que foi ameaçado de morte pelo atual companheiro da missionária Susana. Antes de começar a exibir a entrevista, eu quero te fazer três comunicados importantes. Esse é o segundo vídeo em que tratamos a respeito das informações que temos recebido sobre a Susana Paula e, portanto, já te avisar, teremos também uma terceira parte. Nossa equipe já entrou em contato com a assessoria da Susana. O nosso objetivo aqui é trazer ela para o nosso canal para entrevistar, para perguntar para ela as mesmas coisas que perguntamos, por exemplo, para o seu ex-marido. Portanto, que fique claro, o espaço está totalmente aberto. O nosso objetivo é que o terceiro vídeo, a terceira parte desse assunto seja, inclusive, contando com essa entrevista. E para você que está nos acompanhando, se você quer ficar atento a respeito dessa terceira parte, já se inscreve neste canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve e, assim, quando o vídeo for publicado, você vai ser o primeiro a ser notificado. E, por último, claro, eu quero sempre pedir a você que deixe o seu joinha, que deixe o seu like. Isso diz para o YouTube que o nosso conteúdo tem sido relevante para você. Como essa é uma entrevista que tivemos muita dificuldade de conseguir convencer o ex-marido da Susana a falar conosco, eu tenho certeza que você vai dar o seu joinha e ajudar o nosso canal. E, por último, mais ou menos importante, claro, pedir para você deixar o seu comentário sempre. Você é sempre convidado a comentar e a dar sempre a sua opinião, crítica, sugestão. Fique à vontade, o espaço é totalmente livre. Mas, sem perder tempo, vamos direto para a entrevista com o irmão Enoch. O Enoch foi casado com a Susana por mais de 10 anos. E ele é o pai da criança que a Susana diz que recebeu milagrosamente. Em parte dos testemunhos, ela diz que não tem útero. E outra parte diz que tem apenas metade do útero. Mas o Enoch apresentou, inclusive, documentos que confrontam diretamente essa versão do milagre alcançado pela Susana. Vamos acompanhar a entrevista. Me chamo Enoch. É um prazer em entrar em contato com você. Com toda a equipe aí que trabalha com você. Acredito que é a equipe da Segred. Deixar uma boa tarde aí para todos que irão assistir esse vídeo. Veio aqui falar um pouco de mim, né? Esclare os seus fatos. Eu já ouvi boatos que tem muitas pessoas que querem me conhecer. Que é o pai daquela criança, né? Daquele galegu. E eu venho aqui, Timão, me apresentar, né? Me chamo Enoch. Fui casado com a Susana, né? Convivei com ela em torno de 15 anos. Quero trazer a tona, esclarecimentos, fatos, né? Veríticos. Provar que ela aumenta muito boa, muita coisa da história dela, né? Os milagres dela. Coisas que não aconteceram. Ela fala que aconteceu. E eu vejo que hoje o intuito deles é arrecadar dinheiro, né? E sabemos que tudo provém de Deus e não tem o preço a ser pago, né? Acredito que eu não tenho dinheiro que cumpre a salvação, né? De uma alma. E é isso que eu quero trazer à tona, né? Irmão Enoch, nesse caso o senhor foi casado com a pastora Susana, a missionária Susana Paula, durante 15 anos. O senhor acabou de falar aí. E aí ela ficou no centro de uma polêmica, depois que as pessoas começaram a questionar parte dos milagres que ela disse que recebeu. Por exemplo, com relação à questão do nascimento da criança. Ela disse que não tinha útero, ou só tinha parte do útero. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse episódio, então. Ela podia ter criança, ter bebê, não podia? Como é que foi esse milagre que ela relata aqui? Sim. O primeiro fato é que eu conheci a Susana, uma pessoa humilde, uma pessoa de uma família maravilhosa, né? Os pais dela são um amor de gente. A irmã dela é um amor de pessoa, né? Eu conheci a Susana, a Susana era muito humilde. Tudo ela colocava Deus no primeiro lugar. Ela não visava bens materiais, mas sim a obra de Deus, né? Ganho de almas para o reino de Deus. E é tanto que eu convivei com ela em torno de 10 anos, né? Eu falo 15 porque desde o namoro até o casamento, né? Graças a Deus nós casamos na bênção, né? Buscamos a direção de Deus. Buscamos o que era o certo, né? O que a palavra de Deus nos permite. E Deus permitiu eu casar com ela, né? Eu casei com ela e ajudei ela várias vezes em obra. Eu estava com ela na obra. Para a gente, para você ter ideia, a gente começou a fazer a obra de Deus em cima de uma moto, né? Então, assim, a gente tinha o foco de ganhar almas para o reino. É tanto que, no fato, logo depois viemos a viver de carona, né? O irmão levava nada de uma igreja, nem outra. E com muita oração, Deus nos concedeu o carro, né? Graças a Deus compramos o carro. Sim. Paguei o carro. E, devido a Suzana ter vários milagres, né? Infelizmente, surgiram outras pessoas com outros intuitos, né? A gente sabe que a árvore que traz bons frutos, tanto pessoas boas aproximam, tanto as ruins, né? Pessoas que realmente não têm visão do reino espiritual. E, no fato, o que acontece é o seguinte. Logo que eu casei com a Suzana, ela não poderia ter filho por causa da diabetes, né? Ela é diabética. E, também, ela já começava com os problemas de hipertensão, né? Ela tinha um problema nos rins, devido a diabetes. Também, ela é cega de um olho, né? Bem afetando a visão dela. E, no fato da gravidez, quando ela fala que não tem útero, isso eu discordo. Porque eu tenho documentos aqui, que os próprios médicos emitiam laudo, né? Eu tenho a hipografia que comprova que ela tem útero. Ela fala que o Abney veio do nada, né? Mas o Abney sempre existe no útero dela. Eles têm um documento que comprovam, né? Eu vou até aqui abrir um aqui para o Inmouver. Aqui é a ecografia dela. E pode ver que... Aqui é verídico o outro já. Entendeu? E, também, tem aqui a descrição que é a qual fala, né? A descrição que fala sobre... Vou até ler aqui para você entender a situação. Isso aqui é uma ecografia transvaginal, né? Isso foi realizado... Ok, vou chegar aqui no mais importante, que é o estudo ultranossográfico, demonstrando o útero de dimensões aumentadas, né? Vemos que sempre existe um útero. Essa história que ela fala que não tem útero, que não pode gerar, isso não converte. Mas ela não tem metade do útero, não? É ele inteiro? É inteiro. Sim, inteiro. Aqui nós vemos que é inteiro. Porque o médico ia relatar isso, né? Isso... Até tem o caminhamento aqui do Ministério Público, né? Que fala. Que fala sobre o feto. Por que? Fala porque ela não poderia gerar, né? Que seria a consequência da diabetes. Seria a questão da diabetes, né? Seria a questão do pâncreas dela, né? Seria essas questões. Agora, que ela não poderia gerar, porque não tem útero, isso não é verdade. Tá, mas por que o Ministério Público tem o caminhamento? Não entendi. Quando ela engravidou, ela começou a sentir certos incômodos, né? E aí ela procurou o médico. E aí fizeram exames, né? E descobriu que existia uma criança, de fato. Existia um feto. E que o médico se preocupou pelo quadro de saúde dela, que ela tem a saúde endobestrada, né? Então, devido a essas complicações do pâncreas, né? A questão do olho dela, que ela é seca. A questão da diabetes. Isso ia gerar uma consequência, se caso ela houvesse ter essa criança, né? Então, o médico caminhou a gente para o Ministério Público para poder pegar essa autorização para poder fazer o apoio. Para autorizar, entendi. Isso, autorizar. E nesse meio termo, ela conta que Deus fez um milagre. Realmente aconteceu um milagre. Mas não é o jeito que ela conta, né? O meu filho é um milagre. Ele não poderia estar aqui. Mas não é a forma que ela expressa para as pessoas. Eu acredito que a Bíblia fala, é bem claro em dizer, que a gente não deve nem tirar e nem aumentar, né? De fato, o que Deus fez tem que ser contado, né? Porque Deus, ele quer a sua glória. A gente não precisa mentir sobre Deus. Deus, ele é adorado, né? Em todas as circunstâncias. O fato de nós respirar, o fato de a gente estar conversando agora, é um milagre, né? Então, devemos ainda ir glória a Deus em todo momento, né? Irmão Inocchi, nesse caso, por que o senhor acha que ela aumentou? Já que é um milagre. Ela falar o que é fato já seria grande coisa, né? Por que ela aumentou, então? Na verdade, meu querido, é o seguinte. Como a Susana, ela envolveu com o Sr. Roberto, e o Sr. Roberto veio de uma vida muito difícil, né? E ele visa muito crescimento financeiro, né? Ele quer seguidores para realmente gerar uma renda para eles, né? Então, acho que devido a esse crescimento, é onde veio a tona essas mentiras, né? Ela já mentia antigamente, mas não era dessa própria população, né? Hoje, praticamente, ela aumentou, né? Então, é... É tanto que ela engravidou do Sr. Roberto e ela estava casada comigo, né? Eu fiquei sabendo dessa situação. Então, quer dizer... É, não é só... É, houve traição, Sônia. Houve traição. Fala um pouco mais para a gente entender um pouco dessa infidelidade dela. Aham, não, tudo bem. Eu vou entrar nos pontos, né? É, cruciais. Vou contar o início de tudo para que vocês venham entender o decorrer da situação. Eu estava casado com a Susana e do nada apareceu o Sr. Roberto, né? E a sua mãe. O Sr. Roberto se apresentava como um empresário no ramo de máquinas hospitalares, né? E ele aproximou da Susana pedindo ajuda a ela, dizendo que precisava de forças para poder se libertar da vida errada que ela teve, né? E através dessa aproximação, ele conseguiu induzir a pedir o divórcio para mim e querer casar com ele, né? Só que nesse meio termo do divórcio, ela nem esperou divorciar para poder se ajuntar com o rapaz. Ela já começou a andar com ele, já começou em várias igrejas com ele. Ela chegou até viajar com ele só para São Paulo, entendeu? Então, é coisas que eu acho que eu não concordo, né? Eu respeitei ela de toda maneira, de todos os fatos. Respeitei porque eu creio na santidade, né? As coisas de Deus. Ela tem que ser vivida na santidade porque a gente tem uma vida a prestar conta, né? E Deus vai requerer cada ato que a gente fizer, né? Então, devido essa aproximação do Sr. Roberto com a Suzana, levou ela a pedir o divórcio, né? E aí, quando eu percebi que ele era um rapaz que tinha um passado muito difícil, eu optei em separar, pedir o divórcio litigioso, né? Não estaria o consensual. E devido a essa minha atitude, né? Que eu acho que eu trouxe o melhor caminho, eu tive as consequências, né? A Suzana mateu o meu filho quatro meses escondida de mim e eu não tive acesso ao meu filho. Isso eu falo porque eu é verídico, né? Tudo que eu irei relatar aqui é coisas que eu tenho prova e irei provar, né? Então, ela ela mateu a criança sem cáncer privado durante quatro meses. Ela pegou todos os móveis da casa e sumiu. Deixou sem um real, sem nada, né? E também houve a questão que quando assim que ela pediu para separar, eu encontrei a jaqueta do Sr. Roberto uma blusa, né? O Sr. Roberto lá no meu quarto. Onde me chamou a atenção, né? Que como ele estava induzindo ela a fazer essas coisas erradas, né? E então assim, aí eu vejo que depois disso ela começou a crescer nesse ramo virtual. o ramo de visualização, de expor a sua imagem, né? E começou aqui em Brasília, né? E como ela era muito conhecida aqui em Brasília, e a maioria dos pastores conhece ela, eles começaram a cancelar as agendas dela, porque não concordam a vida que ela estava traçando, né? Tanto que ela tomou esse ramo o rumo sozinha, a família dela não está apoiando, é tanto que pode ver que ela é só nas fotos, só com amigos, com pessoas diferentes. A família dela não apoia nessa atitude, esse senhor Roberto, ele não entra na casa da minha ex-sogra, porque ela não concorda, porque ele conheceu ela já trazendo problema, já induziu a Susanara em boleto de oporrença contra a família. E isso tem que dar uma aflição com a família, porque é uma família direita, é uma família que não gosta de nada errado, né? Então, assim, devido a ele ter entrado dessa forma e traçado essa forma, né? De uma forma errada, a família distanciou dela, porque ela escolheu essa forma, né? E logo depois, ele começou a levantar uma falsa calúnia de mundo, que eu haveria acredito ela, né? Isso nunca aconteceu, porque eu tenho prova, e logo depois, eu entrei a justiça contra ele, para que ele provasse essa calúnia, né? Que ele viesse trazer à tola. E é tanto que levou quanto tempo para achar ele, né? Ele tem fugido da justiça, tem fugido do seu papel como homem, né? De provar, ele foge, é tanto que consegui encontrar ele agora, né? E devido a essa circunstância, ele trouxe, gera prejuízo para mim, como inventou a questão da Maria da Penha contra mim, mentirosa, logo depois inventou outra, né? E eu tenho sofrido essas retaliações. Não é fácil para mim, uma pessoa honesta, que tem um bom índole, né? Eu digo porque hoje eu tenho uma grande família do meu lado, né? Além da minha família que me apoia, a família dela me apoia, né? Eles estão do meu lado, né? E devido esse problema, ele tem gerado outros, né? Até como vou denebrado que ele até me ameaçou de morte, né? Eu tenho áudio, ele manda para você, eu quero que você poste, para que as pessoas entendam quem é o senhor Roberto, porque ele se apresenta como ovelhinho, uma pessoa que deixou passado, uma pessoa que hoje vive para Deus, mas não é verdade. Uma pessoa que ela aceita Cristo, ela deixa as coisas passadas, não os pecados, e ele tem persistido no pecado, né? E eu vejo que é uma forma dele lucrar, dele crescer na vida, é extorquindo o povo de Deus, extorquindo as pessoas de bom coração. E é algo que eu quero trazer à tona para que muitos abram o olho e não contribuam, não contribuam com esses tipos de pessoas, né? Acredito que a gente tem que olhar bem para quem a gente vai ofertar, olhar quem a gente vai retribuir, porque hoje existem muitas pessoas que surgem só por fama e por prazer, né? E sabemos que tudo, tudo e tudo, tudo requer a glória de Deus, né? Oi, Moinoque, nesse caso o senhor está afirmando aqui que quando ela começou a se relacionar com esse rapaz, ainda estavam vivendo com o senhor na mesma casa, ainda estavam casados. Sim. Não houve de quatro atrás. Houve sim. Houve porque até o fato de eu encontrar essa blusa lá no quarto, né? E ela também passou mais de uma semana lá na casa do senhor Robério, né? E estando casada comigo, né? Eu conversei com ela, falei pra ela que a gente vinha se separar bonito, né? Ela voltasse pra casa da mãe dela, né? E depois assim, separasse e ela seguisse o rumo dela, mas o senhor Robério já chegou a atropelar tudo e todos, né? Eu não sei o intuito dele de querer prejudicar uma família, prejudicar no caso eu, né? Eu não vejo o porquê. Eu sei que ele chegou no desespero e é tanto que é outra coisa que me deixa cabulado é que quando ela juntou os papéis para o divórcio eu descobri que ela tinha feito um seguro de vida, né? Esse seguro de vida eu não sei pra quem é. Esse seguro de vida eu pensei até que poderia ser pro meu filho, né? E aí eu perguntei pra minha solda, pra perguntar pra ela quem seria aquele seguro e ela nega, ela fala que ela não sabe desse seguro. Mas eu não entendo, quem contratou esse seguro e ela não sabe, né? é algo que eu fico na dúvida. E se ela puder até provar isso para as pessoas, né? Seria até importante. Aqui é um segurado de seguro de vida. Entendi. Ainda sobre os milagres, ela fala que chegou a morrer na época do Covid, né? Isso aconteceu? Ó, esse fato dela ter morrido não é verdadeiro. No Covid eu ficava indo com ela, eu ficava revezando com a minha cunhada, né? Um dia ia ela, outro dia eu. Que na época da Covid os pais dela ficaram ilimitados de frequentar o hospital, né? Na época da idade. Então, como eu e a minha cunhada estavam diretamente indo constantemente no hospital, a gente sempre via ela lá na cama entubada, né? Conferimos todo o batimento cardíaco e tudo, tudo lá, né? E é tanto que tem umas pessoas que nós conhecem lá, que é um vínculo de amizade, dentro do hospital eles nos davam informação e eles falam que desconhecem esse fato dela ter morrido, né? Desde quando eu estou casado com ela, eu afirmo nunca, Suzana nunca morreu. Porque eu seria o primeiro a falar, né? Eu convivi do bando, entendeu? Agora, isso aí com certeza não é verídico, não é verdadeiro. É mais uma informação que também não procede no caso, né? Mais um testemunho de pausa. É, é isso mesmo. Com certeza. Muita gente que está nos assistindo pode se perguntar o seguinte, o que garante que o testemunho do irmão Enoque não é o testemunho de alguém que está chateado porque perdeu a esposa. Não seria isso, não? Você não está magoado com ela e está querendo se vingar? Não, no fato de eu aparecer agora, né? Tem quanto tempo que eu separei dela? Já tem muito tempo. Tem quanto tempo? Tem quanto tempo? Tem quanto tempo? Tem quanto tempo? Eu estou de... Eu me separei dela dia 20 de setembro do ano passado. É. Então, assim, eu vi... Quais tempo? Quer dizer, então, que até setembro de 2023 ela estava morando no setemunho? Não. No momento que ela pediu, falou que não me amava mais, eu saí de casa e recolhi para os meus pais. Isso foi quando? Isso foi em dezembro. Em dezembro de 2022. Entendeu? É. Aí, eu saí de casa, fui para a casa dos meus pais, né? Ela relatou que não me amava e nisso eu não sabia que ela já tinha um romance com o Sr. Roberto, né? Aos poucos Deus foi me revelando e a gente foi vendo com as atitudes dela, né? Porque a Susana era uma pessoa humilde e ela nunca pisou o pé no delegacia e depois que ela passou a se envolver com o Sr. Roberto passou a viver em delegacia. É tanto que hoje todo mundo que encostar nela a questão dela é ameaça. É em delegacia. É, eu vou te prejudicar se não é o quê, né? E aí, o que que eu fiz? Eu, pelo fato dela começar esse problema eu passei dela, né? Aí logo depois surgiu as Marias da Penha que eu tive também que manter o distanciamento, né? Né? E... E também é o fato do Sr. Roberto também estar me perseguindo, me ameaçando. Mas por que que ele lhe ameaça? Por que que ele lhe ameaça? Porque tem alguma coisa por trás que eu quero descobrir. Eu, 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 eu vi isso, eu vi isso que é o intuito dele ganhar dinheiro, né? Porque um homem, um homem, um rapaz, ele novo, igual ele, casar com uma mulher doente, uma mulher que não tem nada, oferecer a ele, é de duvidar. Não, mas por que que ele lhe ameaça nesse caso? O senhor fala que ele lhe persegue e que ele lhe ameaça? Ele lhe ameaça por quê? É porque assim, como ele sabe que a mídia dá dinheiro hoje, hoje qualquer coisa que o povo joga na rede social, ele perde seguidor, perde ofertante, né? É tanto que hoje ela vem promover coisas que ela nunca promoveu, né? É o salmo, se não me engano, acho que é 121, é o Fé, se o salmo 121, aí tu imagina um grupo de 200 pessoas ofertando 121 reais, né? É dinheiro. Então eu vejo assim que é uma questão financeira, né? Que ele tem se aproximado dela. E é tanto que ele tentou de todo jeito me me afastar dela, eu acho que já no intuito de eu não querer expor a situação. Porque aí ela saiu de uma maneira totalmente errada, né? Ela não procurou fazer a coisa certa. e sabemos que hoje no meio cristão tem muitas pessoas que gostam das coisas certas, né? Eles amam o princípio qual Deus estabeleceu, né? A gente vê que se a gente for ler a Bíblia, se a gente for seguir a Bíblia, a gente tem que ter uma vida totalmente íntegra perante a Deus, né? E o jeito que eles chegam totalmente assim, destruidor, né? Posso dizer essa palavra. Mas hoje vocês têm a criança, né? Que querendo ou não liga os dois eternamente. Como é que é essa relação, então? O senhor com a Suzana em relação à criança. Como é que vocês lidam com isso? Sobre a criança, eu fiquei com a guarda, né? A guarda ficou compartilhada, mas o lá referente ficou paté, né? Então, assim, eu venho cuidando do meu filho, fazendo as minhas obrigações de levar ele no tratamento, porque o meu filho, ele tem um autismo, né? Então, eu venho tratando ele de uma melhor forma e devido esses problemas que surgiu entre eu e ela, ela só vai lá para pegar a criança e mal vai lá. Ela manda terceiros ir lá buscar a criança para poder ficar com a criança, né? E é tanto que no auge da separação, ela levou as roupas da criança, quando ela me devolveu a criança só com a criança com a roupa do corpo, pra você ter ideia. Eu tive que comprar roupa para a criança, até hoje ela nunca comprou nada para a criança, ela só dá a pensão, que é 300 e poucos reais por mês, né? Então, assim, eu vejo que ela ela esbanja a falta do meu filho, mas o nosso zelo por ele, né? Eu acho que a criança não tem culpa da separação, a criança ela é inocente, ela merece o melhor cuidado possível e eu tenho feito isso, né? Eu pago convênio para ele, eu levo no tratamento, muitas vezes ele volta de São Paulo doente, porque a maioria das vezes volta de ônibus e quando ele volta ele chega doente, eu tenho que tratar dele, tenho que comprar remédios, né? E cuidar dele, então, assim, eu tenho levado essa vida meio difícil, né? Além deles estar me perseguindo, eles me perseguem constantemente. É Maria da Pen, eu posto vídeos que relatam como se eu fosse um homem agressor, eu não sou um homem agressor, eu sou um servo do Senhor, eu tenho pessoas que irão comentar nesse vídeo, que é da minha família e amigos que é próximo, viveram e conhecem meu caráter, né? Elas têm o seu caráter e meu caráter é de um servo do Senhor. Não sei se você chegou a ver a primeira parte da denúncia que a gente está fazendo sobre ela, a gente publicou um vídeo com a série de áudios da mãe dele, da sogra dela, e nesses áudios ela chega, inclusive, a insinuar que a Suzana se envolve, inclusive, até com bruxaria. Existe isso mesmo? O que você pode falar sobre isso? Sobre esse fato aí eu não posso entrar em detalhes, né? Porque até o momento que ela estava casada comigo, ela não tinha envolvimento, né? Agora, eu procuro dizer o seguinte, se ela tem envolvimento, é ela e Deus. Ela vai arcar consequências com Deus, né? Eu penso que a pessoa que ela vê do lar cristão, eu acho que seria impossível ter envolvido com isso, né? A minha opinião é essa. O senhor constituiu uma nova família em Moenoc, depois dela, ou está solteiro ainda? Eu, no momento, eu estou conhecendo uma pessoa, né? É maravilhosa, graças a Deus, e pretendo constituir uma família, né? Mas, primeiro, eu resolvi a minha vida, a qual não foi resolvida através do divórcio, né? E eu quero resolver essa situação, né? Eu quero ver que se o senhor Roberto me deixa em paz, me deixa eu viver minha vida, né? Quer dizer que é isso que está faltando ser resolvido, então, né? Isso. Qual o tipo de ameaça que ele lhe faz? Ele fez uma ameaça de morte pra mim e pra minha mãe. Eu tenho até o áudio que é o qual eu irei mandar pra você e peço que você expõe, né? Pra que as pessoas saibam quem é o senhor Roberto, né? Ele não é essa pessoa bonzinha que ele fica postando, né? Ele tem, ele vem vindo, destruindo família, mexendo com o psicológico de muitas pessoas, né? Através das mentiras, através das meaças, né? O senhor depois que recebeu esse áudio com essa ameaça, tu ia procurar a polícia, resistiu um boletim de ocorrência? Tá, sim. Eu resisti um boletim de ocorrência contra ele, né? E eu acho que foi nem, acho que uns dois, três meses pra frente, ele foi lá na Maré da PN e inventou uma mentira contra mim. Né? Sempre assim, eu entro, aí ele vai usar a Susana para me prejudicar. Só que no meu emprego fica porque eles não têm prova, né? Eu tenho provas cruciais, provas que vão me inaceitar, né? E vai mostrar quem é o verdadeiro culpado, né? Então o senhor nunca agrediu ela? Não, falo de maneira nenhuma. Mano, pra gente encaminhar para o fim, eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos acompanhando, aquelas que fazem voto, que depositam oferta, mandam pix, o que você pode falar para essas pessoas que acreditam nesses milagres, né? Que a Susana diz ter recebido nesse testemunho. É, eu quero primeiro dizer que o fato de hoje as pessoas ofertarem tão fácil, né? Qualquer pessoa que surge na internet, surgiram várias pessoas, né? Pessoas que não tem um título, né? Não foram chamadas para aquilo, mas por causa do dinheiro eles passam a exercer esse cargo, né? A Susana, ela nunca recebeu o cargo missionário e nem pastorado do meu pastor, né? Eu congrego na igreja que ela congregou, né? Desde criança, né? O meu pastor é um homem sábado, um homem certo, né? É tanto que ele nunca cedeu um cargo para ela, por causa da situação da vida dela, né? Então, assim, hoje o que eu tenho para dizer para todos que ofertam, que creem nisso, né? O seu voto não deve ser entregue para qualquer pessoa. Conhece primeiro a árvore, né? Para depois você abençoar, né? A palavra de Deus diz que a gente conhece a árvore pelos seus frutos, né? Então, a gente devemos observar bem essas pessoas que surgem, essas pessoas que se titularizam missionário, pastor, né? Acredito que hoje o povo de Deus tem que ficar muito atento a essas questões. bem, é que então agradecer a você que chegou até essa parte do vídeo que assistiu toda a entrevista com o Enoque e agora, claro, eu quero pedir a você que se inscreva neste canal e ative a notificação porque sim, nós teremos a terceira parte deste assunto ainda e como eu disse, nossa equipe já está em contato com a assessoria da Suzana Paula e muito provavelmente é o que a gente espera essa terceira parte seja com ela. mas se por acaso ela não aceitar ou concordar e dar uma entrevista e falar e se defender aqui no nosso canal não se preocupe tem sim elemento suficiente para uma terceira parte ainda dessas acusações que vem surgindo boa parte dela inclusive da parte da família da própria Suzana Paula e também da família do seu atual companheiro se você não viu o primeiro vídeo com as denúncias está aqui de lado é só você clicar e você vai ver a primeira parte onde tem vários áudios gravíssimos que se você não viu vale muito a pena você assistir tchau eu te encontro lá